Vem mais crescimento aí pro Brasil no segundo semestre, dessa vez puxado pela indústria. Pois é, e ainda tem gente que tem a cara de pau de falar que é porque o homem tem sorte. Sabe qual o nome dessa sorte do Lula sempre que ele governa o Brasil? É trabalho, é visão, é competência de se aliar aos melhores pra apresentar os melhores resultados. Como por exemplo, quando eles assumiram o governo junto com o Alckmin e começaram a construir as bases para a reindustrialização do Brasil. Com investimentos maciços naquilo que vem ser a grande base para a sustentação da economia brasileira daqui por diante e que vai garantir com que o Brasil seja um país de classe média no futuro expulsando de uma vez por todas essa pobreza que sempre que a direita volta ao poder com suas chantagem, temores e terrores, volta a assolar boa parte do Brasil com uma fome que voltou a atingir o Brasil com o governo do seu Bolsonaro e Temer. Pois é, mas com o Lula e com o Alckmin não tem isso e eles apostam no Brasil e os resultados já começam a ser colhidos onde a indústria brasileira, por exemplo, acaba de crescer mais de 4%. E isso mesmo que você ouviu, um crescimento robusto e que tende a se consolidar cada vez mais com os investimentos cada vez maciços, tanto do próprio governo quanto investimentos do próprio setor privado que entendem no governo um parceiro para o desenvolvimento do país e não como era naquele pessoal que segue aquela cartilha ideológica. Eles falam que eles não vivem de ideologia, mas é pura ideologia o tal do neoliberalismo de que não pode gastar, que tem que sobrar. Todo investimento é gastança e tem que guardar o dinheirinho para pagar juros para a giota especuladora. É mais ou menos como se alguém convencesse você que ao ficar desempregado não investisse as suas economias para montar um negócio, estudasse de uma maneira bem estruturada e ficasse esperando, guardando dinheirinho para todo mês ficar pagando juros para bancos, dinheiro em juros, porque você pegou emprestado de agiotas, em vez de investir em si mesmo. Sabe o que ia acontecer? Em pouco tempo aquelas economias todas iam derreter sem você ter produzido alicerces para poder voltar a se sustentar, voltar a ter dignidade. Que foi exatamente isso que o governo Lula vem fazendo no Brasil. Vem investindo pesado no país em todos os setores. Infraestrutura, na indústria, os investimentos via BNDES que estão chegando na ponta e estão gerando empregos. Tanto que o governo Lula acaba de bater o maior recorde de pessoas ocupadas no Brasil. 102 milhões e isso vai aumentar ainda mais. Fora que o desemprego caiu mais uma vez para menos de 7%. Lembrando que há três anos atrás com o Bolsonaro o desemprego bateu mais de 14%, mais que o dobro aí durante o governo do Lula com essa junção com a direita civilizada representada pelo Alckmin. Pois é, é assim que se governa um país, é assim colocando o povo, priorizando o povo e principalmente começar agora um trabalho de consciência de classe para esse povo para que pare de cair nesse vitimismo, nesse rancor desses acomodados da extrema direita que não tem consciência de classe e acha que um país existe para servir aos super ricos, para que eles nunca paguem impostos, para que eles sejam beneficiados com tudo enquanto o resto do povo carrega a parte deles nas costas e eles vão se distanciando, ficando cada vez mais ricos, enquanto a população inteira vai ficando cada vez mais pobre. Nós vimos isso nos sete anos de Michel Temer e Bolsonaro, onde os bilionários ficaram cada vez mais bilionários, enquanto as pessoas até de classe média viraram pobres e os pobres miseráveis, chegando a ter quase 30 milhões de famintos no Brasil durante o governo Bolsonaro, isso depois que o Lula, junto com a Dilma, tinham extinguido a fome, sendo reconhecido até pela FAO. Pois é, nós já estamos retomando o Brasil de novo, inclusive a fome está bem perto de ser extinta nos próximos anos, já que o Lula, em apenas um ano e meio, já conseguiu reduzir mais de 70% daquele contingente de famintos que herdou do famigerado e inescrupuloso governo de Jair Bolsonaro. E você, qual a sua opinião a respeito? Vai dizer que você está surpreso de ver mais uma vez os sementes que foram plantadas no primeiro ano do governo começarem a gerar frutos sólidos que vão alimentar todo o presente e futuro do nosso país? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e para você que fez o L, parabéns! Você acreditou no Brasil, não caiu em chantagem baratas, não cedeu aquela compra descarada de voto que o seu Bolsonaro promoveu no último ano de governo e agora começa a colher um país melhor que você está ajudando a construir.